O plano era perfeito. Não, o plano era horrível. Mas, Sra. Itelaina, você caiu feito patinho, não foi? Abafa o caso. Eu nunca pensei que eu poderia capturar a chefe da companhia Curio, que apareceu no livro As Aventuras de Nikkei. Ah, e também, será que tem como você destrocar os nossos corpos agora? Por mim, eu continuo nesse corpito lindo sem problemas. A gente quer muito que você destroque os nossos corpos.